Fala família, seus mal acabado tudo! Seja bem-vindo ao pior canal do YouTube e mais um Sepúlveda Responde com a pergunta do Ângelo Guedin Franzoli, Franzoni, tá? Mas antes de eu ler a pergunta do Ângelo, se inscreve aqui no canal se você não é inscrito, se você gostar do conteúdo considera se inscrever, já deixa logo o joinha, se você é inscrito já ativa logo esse sininho desgraçado pra que o robô maldito do YouTube entenda que esse aqui é o pior canal do YouTube. Então já deixa logo o joinha, deixa logo agora no início do vídeo, não custa nada, galera. Ó, não custa nada, só um puff, joinha, tá bom? E saibam que esse aqui é o pior canal do YouTube, tá bom? Com muito orgulho. Vamos lá, pergunta do Ângelo Guedin Franzoli. Tio Chico, grande tio Chico, boa? Boa, bom. Meu nome é Ângelo, acompanho o seu canal faz uns dois anos, apesar de ainda não ter moto. Admiro muito o conteúdo e a forma como você transmite o conhecimento para seus inscritos. Obrigado, Ângelo. O motivo do e-mail é o que mais te enviam, e-mail. Minha primeira moto. Sei que o assunto é batido, mas sempre é válido. Com toda razão, viu, Ângelo? Sempre. Eu sempre repito aqui esse tema, porque tem muita gente que entra nova no canal, tal, então vale a pena, cara. E eu não tenho problema nenhum de repetir sempre os mesmos temas, porque são situações diferentes e às vezes o próprio inscrito que está assistindo, você que está assistindo, você se identifica. Então vale a pena sim, é relevante. Ainda mais com essa loucura, segundo aqui o Ângelo, ainda mais com essa loucura de preços que estamos vendo desde o início da pandemia. Para você entender o contexto e poder me ajudar melhor, vai um breve resumo sobre as minhas necessidades de situação financeira. Tenho 25 anos, moro em Curitiba e trabalho na região metropolitana. 30 quilômetros ida, 30 volta, ou seja, 60 quilômetros diariamente. Não é pouca coisa, não. Sendo a maior parte do trecho urbano, com 16 quilômetros de rodovia. Olha lá, galera, 16 quilômetros ele pega a rodovia. Faço média de 300 a 350 quilômetros na semana. Tenho atualmente um Ford Ka 2017, que faz 60 mil quilômetros agora em setembro. Uso ele para tudo. Inclusive você tem um carro bastante econômico, tá, Ângelo? Uso ele para tudo. Mercado, trabalho, viagens. E agora ficaram raras. Faz mais de dois anos que não viajam e sem previsão de viajar tão cedo. O uso da moto seria basicamente para deslocamento até o trabalho. Só eu e algumas bujingangas que não pesam muito. Tenho 1,73 e peso 78 quilos. Vocês entendem que é assim que eu gosto de um relato? Olha como dá para a gente poder entender um pouco mais da necessidade da pessoa. Quando ele diz altura, peso, proposta, quilômetros. Então quando vocês me mandarem a pergunta de vocês, que vocês podem mandar para o falicom. Tá aqui, ó. falicom.com.br Podem me mandar as perguntas de vocês, que eu vou fazer o seu público da Responde. Mas vocês percebem como o Ângelo está sendo bastante criterioso e bastante detalhista. Eu vou poder ajudar com muito mais eficiência o Ângelo. Continuando. Lembrando, ele tem 1,73 e 78 quilos. Agora em 2021, tem uma renda boa que me permite fazer uma reserva. Em 2022, vou começar a fazer especialização e a minha renda hoje é de R$ 11.500. Que vai cair para R$ 3.000, se conseguir algo por fora. Espera aí. Vou começar uma especialização e a minha renda hoje é de R$ 11.500, que vai cair para R$ 3.000. Se conseguir algo por fora, aumento mais R$ 2.000, sendo otimista. O deslocamento vai continuar o mesmo e os custos de vida também. Caramba. Atualmente, meus gastos mensais fixos são... Aí ele diz aqui, né? R$ 1.250 de aluguel, R$ 300 de condomínio, R$ 600 de gasolina, R$ 600 de mercado, R$ 250 de seguro mais IPVA do cá, R$ 300 de internet, luz, água, gás e celular. R$ 3.330 gastos fixos ao mês. E você vê que ele é bem econômico, galera. Isso aí está na ponta da faca. E lembrando que a gente está com inflação, viu? Então, esse valor aí, provavelmente, ele vai mudar daqui a alguns meses. Esses valores. A tendência é que no ano seguinte, o aluguel aumente um pouco. Ao adquirir a moto, não pretendo me desfazer do carro. O que priorizo na moto é segurança, economia, conforto e... Presta atenção, galera. Vamos lá, para vocês que estão assistindo, você que está me assistindo, me ajudar a auxiliar o Ângelo. Claro que eu vou dar a minha opinião e vocês vão deixar de vocês nos comentários. Vou repetir, hein? O que priorizo na moto é segurança, economia, conforto e facilidade para trânsito. Seguindo essa ordem de prioridade. Segurança, economia, conforto e facilidade para o trânsito. Não ligo para o design, grafismo, estética, velocidade final e outras futilidades. Pretendo ficar com a moto pelo menos 6 anos, no máximo 10. Apesar de nunca ter tido moto própria, meu pai teve alguns modelos nas quais eu brincava final de semana. Fazer 250, ano 2008. Falcon, 2014. CB500. CB500X 2016. A que mais gostei foi a Fazer e depois a CB500X. Considerando isso tudo e com nossa realidade de mercado, fiquei na dúvida entre a XRE 190 e a Facto 150. Considerei também a Fazer 250. Mas acho que pelo consumo ela não seria tão interessante quando comparada às outras duas. Em qualquer dos dois casos, irei pagar a Vista e 0km. Aqui as seminovas estão saindo o mesmo preço e até mais caras do que uma 0km. Dito tudo isso, peço avaliação e conselho de qual seria a opção mais adequada para esse cenário. Obrigado desde já, sucesso mais uma vez, grande beijo e até. Ângelo, obrigado pelo seu e-mail, pelo seu relato, inclusive relato que a gente acaba entendendo a dificuldade do brasileiro. Só não ficou muito clara essa questão do teu orçamento aí, que você tem um salário e aí vai cair. Eu não entendi muito bem se vai cair 3 mil reais. Eu acho que é isso, tá? Foi o que eu entendi, é porque você escreveu de uma forma que ficou difícil de entender. Se vai cair 3 mil reais ou se você só vai ganhar 3 mil reais. Eu acho que vai ficar... E eu vou levar em consideração que você vai ter uma perda de 3 mil reais no seu orçamento. Eu vou entender isso. Porque senão você não bate, né? Você tem 3 mil e 300 de gasto fixo, esses 3 mil não vai bater, cara. Você vai ficar negativo todo mês, né? Fora as outras coisas que ocorrem. Então eu vou deduzir que você vai ter aí menos 3 mil reais de renda, tá? E dá para vocês entenderem então a dificuldade do brasileiro? Acho que todos nós entendemos aí. E eu gostei muito que o Ângelo, além de ser muito detalhista, facilita muito o meu trabalho e o trabalho de vocês também, de escolher, o trabalho de escolher uma moto, né? De ajudá-lo. A gente entende também a dificuldade que o brasileiro tem, né? De poder fazer tudo na ponta da faca. Mas vamos lá. O bom é que você já tem experiência em motos, você já deu aí uma palhinha aí do que você quer, que você não liga para design, nada disso. Mas olha só, Ângelo. Meu pensamento, sempre quando alguém pega a rodovia, é que tenha o máximo de segurança possível. Lembrando que uma moto de 150 cilindradas, mesmo você pegando somente, porque não é somente 16 quilômetros de rodovia, é o mesmo que tem toda a avenida Luiz Viana Filho, que é a paralela que vocês conhecem aqui no canal, que eu estou sempre para cima e para baixo, ela tem 17 quilômetros de extensão. E é muita coisa, né? 17 quilômetros de rodovia, sempre tem muito carro, caminhão, né? E você está numa moto de 150 cilindradas, pode ser um fator de risco. Eu não estou dizendo que é, mas pode ser um fator de risco pelo fato de você ter baixa potência, né? Uma moto de baixa potência. Você viu que a Fazer 250 é boa, mas você disse que ela tem um consumo alto. Eu discordo para o que uma Fazer 250 ou Twister 250, tanto faz, tá? Uma ou outra, para o que elas oferecem é adequado para você estar numa rodovia. Lembrando que metade do trajeto que você faz é de rodovia. Então metade é urbano, metade é rodovia. Isso é significativo, tá? Então a gente tem que pensar numa moto que te dê um mínimo de segurança. Um mínimo de segurança numa rodovia. Então para ser bem objetivo, a minha sugestão é que você vá com a XRE 190. Ela é cara, tá? Eu iria sugerir uma Crosser 150, que é o que eu sempre sugiro aqui para todo mundo, mas nesse caso seu específico, e graças a você que me relatou bem as especificidades do seu trajeto, eu não vou te indicar a Crosser. Mas, se você quiser por opção, colocar como segunda opção, vai de Crosser 150, porque ela de todas vai ter a manutenção mais baixa, ela vai ter uma altura legal, confortável, até para você pegar uma via que não seja pavimentada, e ela tem a manutenção mais baixa de todas essas aí. Ela vai ter a manutenção como da Facto 150. E o consumo dela é muito baixo, tá? Uma manutenção barata e um consumo baixíssimo. Crosser 150 como segunda opção. Além de ser uma moto mais barata, no caso a Facto seria mais barata, mas eu ainda prefiro a Crosser para você, tá? Pela sua altura, você tem 1,73m, vai de Crosser, não vai de Facto 150. Como segunda opção. Mas, como primeira opção, eu te indico a XRE 190, que você vai conseguir aí, uma tocada boa, 40km por litro, tá? Uma tocada boa. Se você acelerar um pouco mais, ela vai cair para 30 e poucos. Ainda assim, é econômica. Manutenção condizente com a categoria, ela é cara para aquisição, esse é o problema, tá? Talvez o seguro seja alto também, pelo fato de ser Honda, e por ela ser um pouco mais visada, mas, em relação à potência, é melhor a XRE 190. Ela vai te entregar mais segurança na rodovia, para você, numa situação de necessidade, fazer uma ultrapassagem, uma retomada, que a Crosser não vai te dar, tá? Que ela vai ficar limitada aí para metade do seu percurso, tá certo? Então, a minha sugestão para você ter todos esses parâmetros que você me pediu, é segurança, em primeiro lugar, economia, conforto e facilidade para o trânsito. Porque a Crosser, ela vai lhe dar essa facilidade pelo fato de ser uma moto mais alta, suspensão mais confortável, você vai conseguir se desvencilhar dos carros do engarrafamento, tranquilamente. XRE 190, ok? E a Crosser também. Mas, no caso, a XRE 190 vai lhe dar segurança na rodovia, que é metade do seu percurso, segurança para ultrapassar, para retomar, economia, que é uma moto extremamente econômica. A outra coisa que também a XRE 190 tem, é durabilidade. Mas, em relação à durabilidade, a melhor é a Crosser 150. É um motor que vai para lá de 200 mil quilômetros. Bem mais, tá? Então, pondere essas duas, sendo que eu prefiro a XRE 190 para te dar uma potência maior na rodovia, mas delas duas, a Crosser é mais durável, tá? Agora, faça a cotação do seguro, Ângelo. Aqui na descrição tem a BNP, que é a corretora, meus patrocinadores, que tomam conta de todos os seguros das minhas motos. E você vai ter desconto, Ângelo. Basta entrar em contato com o Jonas ou o Renan e está aqui o WhatsApp. Pode mandar o WhatsApp para eles, não somente você que está me assistindo. Também pode, tá? Não somente o Ângelo, mas você que está me assistindo. Se quiserem fazer a cotação do seguro e fechar o seguro com desconto, aqui na descrição desse vídeo tem os contatos de WhatsApp da BNP, ok? Para você fazer o seguro da sua moto com desconto de inscrito. É só cobrar e dizer, ó, sou inscrito tio Chico, eu quero meu desconto. Tá certo, Ângelo? Faz a cotação aí também do seguro da XRE 190 e da Crosser, coloca tudo na ponta do lápis, veja aí qual vai ser a mais em conta para você. Lembrando, a Crosser vai ser mais econômica, mas ela vai ser menos potente. A XRE vai ser econômica e vai te dar mais segurança por causa da potência na rodovia. Eu ficaria com a XRE, tá? Mas outro ponto que você deve analisar é o valor do seguro. XRE 190 seguro eu acho que é mais caro, mas pondere isso, coloque na sua planilha para saber o que vale mais a pena. Tá certo? Você que está me assistindo, deixa aí o comentário, ajudando aí o Ângelo, deixa a sua sugestão. Ângelo, vou pedir que você leia todos os comentários, porque aqui a gente tem uma comunidade e todo mundo se ajuda. Tá certo? Um beijo para vocês, me sigam lá no Instagram, tem promoções dos meus patrocinadores todos os dias. Se você gostou, deixa um pix para mim, fale com, a chave pix é fale com arroba chico sepulveda.com.br e está aqui, ó. Tá certo? Um beijo para vocês e muito obrigado. Deixa o joinha, não esquece de deixar o joinha, gente, não custa nada, deixa o joinha e ativa o sininho e se você gostou do conteúdo, se inscreve no canal. Beijão, valeu! Tchau, tchau, tchau.